A Lagoa da Conceição é um dos belos cartões postais de Florianópolis. Um lugar que reúne praias, dunas, morros e a maior lagoa da ilha com uma área de 19,71 km². Ecologicamente rica, a região possui três áreas distintas protegidas. O Parque Natural Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição, a floresta formada por remanescentes da Mata Atlântica nos morros da costa da Lagoa, a área tombada por lei e o Parque Estadual do Rio Vermelho. A cultura na Lagoa é igualmente rica e diversificada, baseada nas atividades tradicionais como a pesca artesanal, as rendeiras, o folclore e muito mais. Então eu acho que a Lagoa da Conceição, ela, digamos assim, é turdo. Apesar disso, a riqueza socioambiental da Lagoa da Conceição vem sofrendo muito ao longo das décadas por negligência, falta de vontade política e especulação imobiliária. E principalmente também com um crescimento associado com a vinda da Eletro-Sul para cá, a fundação da Universidade Federal de Santa Catarina. A ETE da Lagoa da Conceição foi construída em 1988. Com o crescimento populacional, uma outra estação de tratamento de esgoto foi construída próximo à Lagoa. A ETE da Barra da Lagoa foi inaugurada em 2010 e construída dentro do Parque do Rio Vermelho. O ND Notícias começa falando sobre a tragédia em um dos cartões postais de Florianópolis, a Lagoa da Conceição. Uma estação de tratamento de efluentes roupeou nesta manhã e inundou casas e invadiu a Avenida das Rendeiras. Muitas famílias perderam tudo. Residência, roupa, alimento, automóveis. Assim como os técnicos da Prefeitura, os técnicos do IMA estão pagos e devem, é o dever deles, exatamente, fazer a fiscalização. Não há como um técnico desse dizer não sabíamos que isso iria acontecer. Não dá. Você tem que, nos seus modelos, você tem que prever. Você tem que prever isso. Seria muito importante para o governo estadual, municipal e casano escutar e respeitar as ideias e desejos da comunidade. Nós precisamos, efetivamente, colocar o saneamento básico em um outro patamar, numa discussão muito séria sobre os futuros da cidade, sobre as relações do ser humano com o sistema natural. Então, a gente percebe que tem um problema aí de governança no saneamento e um problema de falta de confiança da população sobre esses equipamentos hoje operados. Portanto, a gente tem que pensar e reestabelecer as alternativas. Eu acho que há solução sim, há possibilidade de se fazer sim, e não é caro. Eu acho que caro é realmente a gente correr atrás e recuperar um bem que estava aí há séculos, centenas, milhares, de repente, bilhões de anos. E eu não quero fazer parte de uma geração que matou a Lagoa da Conceição. A Lagoa da Conceição 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 A Lagoa da Conceição